Aplausos 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 Obrigado. 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 Tiaguinho, faltam 4 minutos Você está perdendo de uma vontade Tiaguinho, faltam 4 minutos 3 minutos, Tiaguinho 2 minutos, vai, 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 vai Que bom, professor, é isso Para cima, Tiaguinho, você cresceu Você é o momento na luta, mestre Acredita! Bota, 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 acredita! Acredita! Bora, Thiaguinho! Pô! Esse é o momento, professor! Não deixa ele crescer! Vai, vai, vai! A boa! A boa! É isso! Vai! É isso! Bora mais! Não pode errar, mestre! Um a um nas vantagens! Falta um minuto e meio, Thiaguinho! Ele não pode atacar mais que você, professor! É isso! Bora, mestre! Vai, 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 vai! Boa! 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 Cuidado com os contra, professor! O que o juiz pode entender em forma errada! Vamos lá! Bora, Thiaguinho! 30 segundos! Vai, vai, vai! Bora, Thiaguinho! Vai, Thiaguinho! 30 segundos, professor! Bota pra cima, professor! Bota pra cima, Thiaguinho! São Castriahu! 25 segundos! Vai, Thiaguinho! Vai, vai, vai! Bora, mestre! Pra cima, vai! Bora, mestre! Pra cima! Vai, 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 vai! Vai, Thiaguinho! Vai, Thiaguinho! Vai, Thiaguinho! Obrigado.